Obrigada, deputada. Você quer falar ao final? Acredito que muitas colocações dos colegas contemplam a grande dúvida que permeia esse tempo e eu quero focar nessa questão que a gente está vivendo no momento de pandemia. Com a questão da rede estadual, eu entendi que está sendo feito um plano de retomada, está sendo elaborado ainda. Solicito que assim que é elaborado esse plano, seja compartilhado aos deputados, pois nós recebemos muitos questionamentos. Mas a minha pergunta é, as aulas que estão sendo essas aulas programadas, vale aqui ressaltar, porque eu já recebi aqui, não são aulas virtuais, são aulas que estão sendo conteúdos disponibilizados para os alunos estudarem em casa. Elas serão consideradas aulas dadas, carga horária de aula dada, ou vai ter que recuperar essa aula quando dá retomada? Isso é muito importante. A gente sabe que estudar em casa não é a mesma coisa, independente aqui se privado ou público, estudar em casa sem o professor ali não é a mesma coisa e a gente precisa dessa informação. Será a aula dada ou serão aulas que vão ter que ser recuperadas? Aqui peço que essa elaboração dessa retomada seja compartilhada com a rede privada. A gente tem recebido também questionamentos da rede privada, e aí sim, tem feito aulas online, algumas com aulas privais e AD, também se vai ser diferente para eles ou se essas aulas vão ser consideradas a aula dada, como que vai ser a retomada da rede privada também. O prazo de retomada, acredito que o secretário foi o que eu entendi, disse que não tem como precisar um prazo de retomada das aulas, mas aqui vem a preocupação principalmente com a educação infantil. E, como já falado pelos colegas, alguns pais estão tendo que retomar as suas atividades, os seus trabalhos, e o que vão fazer com as crianças da rede infantil? A gente sabe que a rede infantil ainda é, a educação infantil é aquela que tem mais dificuldade de poder adaptar medidas de prevenção, né? Porque a criança pequenininha, ela tem dificuldade de ficar com máscara, e tem todos esses detalhes, mas é a que hoje, com a retomada de algumas atividades, tem mais dificuldade dos pais, né? O que fazer com seus filhos que ocupam a educação infantil e as escolinhas? Porque essas escolinhas têm sofrido muito, né? São a maioria em si privada, de se sustentar. Muitas escolas irão fechar, porque tem funcionários, então, a gente precisa um parâmetro, alguma sugestão da Secretaria de Educação. Aqui de secretário, eu quero reforçar que o senhor é educador, mas o senhor também é gestor. Então, sim, tem que ser pensado também, administrativamente, em toda essa questão do Estado, uma coisa não isola a outra. É a educação com a gestão andando junta. Outra coisa que eu coloco aqui é, não seria, isso aqui é um pensamento, eu acredito que a gente também tem que construir e pensar junto, não seria interessante antecipar o recesso de inverno, já que essas aulas não estão sendo, ou se não forem contabilizadas, e aqui seria um calendário tanto para privada quanto pública. no tocante à pandemia, acredito que são esses os meus questionamentos e colaboração. E aqui eu queria fazer uma solicitação para a Secretaria, que a gente quer se atender ao tema do momento da pandemia, mas que se a Secretaria de Educação pudesse enviar aos deputados uma lista das escolas estaduais que estão perdendo o difícil acesso e às razões. Porque a gente é questionado, e eu entendo sim, secretário, quando o senhor diz que uma escola no centro da cidade recebe difícil acesso, completamente que não deveria. Mas então, se a gente tiver em mãos isso, essa lista e as razões já fica até mais fácil, e a gente evita toda, em casos pontuais, ficar provocando a Secretaria. Agradeço a sua atenção de estar conosco nesta manhã, e a educação é muito importante. Nesse momento em que a gente está passando, tem que fazer educação com gestão. Parabéns à Secretaria, que eu sei que não tem se omitido, e a gente está aqui à disposição sempre para contribuir e levar informação ao cidadão. Muito obrigada. Muito obrigada, Fran. Vamos ouvir o deputado Thiago Sino. Bom, trial. Presidente Sofia, a Secretaria...